1, 2 Eu sei que não acaba por aqui A saudade vai fazer você voltar pra mim Os seus olhos dá pra ver, a mente briga Mas o coração quer parar, a gente se ama E não tem final, o sentimento que habita nós dois É coisa rara, não dá pra descrever Às vezes a gente joga em times diferentes Mas quem ganha sempre é o nosso amor Depois saudar você e eu A cama é o palco, é o nosso show Você é meu, todo o seu No mundo não tem nada igual Nosso amor é tão natural Infinito de tanto prazer Nada pode abalar E ninguém se compara a nós dois Pra mim foi um presente do céu Achar outra metade pro meu coração Nada pode abalar E não tem final O sentimento que habita nós dois É coisa rara, não dá pra descrever Às vezes a gente joga em times diferentes Mas quem ganha sempre é o nosso amor Depois saudar você e eu A cama é o palco, é o nosso show Você é meu, todo o seu No mundo não tem nada igual Nosso amor é tão natural Infinito de tanto prazer Nada pode abalar E ninguém se compara a nós dois Pra mim foi um presente do céu Achar outra metade pro meu coração Nada pode abalar Nada pode abalar No mundo não tem nada igual Nosso amor é tão natural Nada pode abalar E ninguém se compara a nós dois Um presente do céu Que nada, nada Nada pode abalar 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 Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada